Muitos, é só um trouxa aí fazendo mais fina no jogo Mas eu me dedico muito mais no que vocês imaginam Eu estudo isso daqui Eu estudo algoritmo Eu estudo atuação Eu estudo história Só falta eu ler livro agora que eu não tenho muito costume Então tem que aplicar Eu aplico pra mim a arte da maestria A arte da maestria conceito A gente fala assim, se trabalha tanto, estuda tanto Mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto Mais tanto em cima de uma coisa Que você vai ficar bom nela Não é questão de se achar Tipo assim, de tanto você tentar Você chega o mais próximo possível Do profissionalismo, da perfeição E algo que você gosta Isso em qualquer área Tem algum tipo de conceito Que é até por horas e tudo mais Eu Eu gosto dessa parada Sabe Eu gosto Eu vou ser o melhor disso Eu gosto dessa parada Eu gosto dessa parada Eu gosto dessa parada Eu acho que você deve ter esperado Eu não me quero esperado Eu não me quero esperada Eu não me quero esperada E eu não me quero esperada Um, 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 let her lead you on, uh, um, you'll be saying you know, now, then saying yes, 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 cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho, at night she's screaming, ma, 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 out of my mind. Oh, she's hot but a psycho, so let but she's right though, at night she's screaming, ma, 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 out of my mind. Oh, she's hot but a crazy, she's poison but tasty, and people say run, don't walk away, man, she's sweet but a psycho, a little bit psycho, at night she's screaming, ma, 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 out of my mind. So someone said, don't drink her potions, she'll kiss your neck with no emotion, when she's me, and all you're loving, she tastes as sweet, don't sugarcoat it now. Now, you'll play alone, let her lead you on, uh, uh, you'll be saying you know, no, 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 them saying yes, 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 cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho, at night she's screaming, ma, 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 out of my mind. Oh, she's hot but a psycho, so let but she's right though, at night she's screaming, ma, 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 up of my mind. Quai, seu app de vídeos curtos